E no bloco Memória Eletrônica de hoje, vamos ver uma entrevista com o governador da época, Epitácio Cafeteira, em 1987, no século passado. Os problemas persistem no governo do Maranhão. De lá para cá, todo governador do Maranhão exibe dificuldades. Fala que a coisa está preta, que a coisa não está boa, mas todos eles brigam para ser governador do Maranhão. Aconteceu agora com Flávio Dino, que o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, disse que o governo herdou uma dívida de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. Já naquela época, o governo do Maranhão já vivia com problemas. Cafeteira, à época, eleito governador do Maranhão, não pagou o funcionalismo do governo do Estado. E teve que fazer recursos de algumas conversas com o presidente da época, que era José Sarney, para poder angariar recursos suficientes para honrar os compromissos do governo do Maranhão àquela época. E é a essa época que nós vamos nos reportar, a partir de agora, no ar, 1987, em uma entrevista coletiva, o governador Cafeteira falava das dificuldades do Maranhão, que naquela época já existiam. Confira. Eu vou procurar o presidente, eu vou ao Banco Central, eu vou a qualquer lugar onde eu possa aliviar essa situação. Governador, com a receita do FPM, não é possível o pagamento do funcionalismo estadual do fevereiro? A receita, logicamente, é referente ao mês de março? Seria o FPE, Fundo de Participação dos Estados, que é de R$ 219 milhões. Ainda não foi creditado. Pois é, ainda não foi creditado. Mas, quando foi creditado os R$ 219 milhões, já há uma ordem de retenção. De R$ 73 milhões pelo Conselho Monetário Nacional, de uma das parcelas de um débito não quitado do Estado para com o Banco da Amazônia. Vou procurar o presidente. Vou dizer para ele que o funcionalismo está passando dias muito difíceis, com os cobradores na porta. Secretário, a preocupação do governo atual está sendo a de evidenciar as coisas erradas do governo anterior, ou procurar solucionar o que está pendente? Olha, eu tenho sentido que a filosofia do governador cafeteira é recuperar o Maranhão. É buscar a confiabilidade para o Maranhão. Essa confiabilidade perdida que o Maranhão tem até hoje. Não é possível que se continue com o Estado da maneira que está, com os cofres zerados, com os fornecedores cobrando, com o funcionalismo atrasado quase dois meses. E a recomendação dele é esta, é procurarmos o mais breve possível, com a participação do conhecimento do povo, tomarmos providências. Eu acho que a preocupação dele com referência ao povo é para que se saiba como está a situação. Não temos nenhuma situação agora nem de fazer alarde com isso, alardear essas coisas, mas pelo menos dar satisfação. Por que não estamos pagando o funcionalismo? Eu prefiro primeiro situar as coisas, saber as condições reais do Estado do Maranhão, o seu endividamento, para então conversar com o presidente, dando a ele uma análise completa de como encontrei o Maranhão, como está o Maranhão, e que coisas o Maranhão precisa para deslanchar. Governador, existe hoje uma grande apreensão por parte dos funcionários públicos que foram concursados e devidamente empossados pelo governo anterior. Eles temem a confirmação de que o senhor estaria disposto a anular o concurso e automaticamente o enquadramento desses servidores. Qual a informação oficial do seu governo com relação a isso? Olha, a informação oficial está até no diálogo oficial. Não estou discutindo o problema de que passou quem já tinha morrido ou que passou quem não estava inscrito. É que a feitura do concurso não preencheu os requisitos legais. Como vai ser anulado? Ele está anulado desde segunda-feira passada. O senhor pregou e tem pregado conjuntamente a justiça social, para os mais pobres principalmente. É que os funcionários públicos até agora não receberam a maioria, a grande maioria deles não recebeu até agora seu salário em fevereiro. Mas as contas de água e luz já estão vencidas e com cobrança de juros e multas por cima do valor principal. Sendo a CAEMA e a SEMA órgãos vinculados ao governo do Estado, o senhor não poderia isentar, pelo menos os funcionários públicos devidamente legalizados, da cobrança dessas multas absurdas? Olha, eu reconheço que o funcionalismo tem razão. Você está dizendo que não receberam fevereiro. Olha, no interior não receberam janeiro. Eu, na hora que determinei o pagamento de fevereiro, soube que no interior não pagaram nem janeiro. Então eu mandei pagar janeiro do interior e janeiro e fevereiro da capital. Eu gostaria de proceder à isenção de qualquer multa. Acontece é que nós estamos no império da lei. E, segundo a lei, o executivo não pode dispensar uma multa. Só com autorização legislativa. É até possível que se faça isto, mas partindo de uma determinação do legislativo e do executivo.